Na capa, um desenho do cartunista Santiago que ilustra personagens característicos da feira, como os hippies que vendem artesanato. Na parte interna, páginas e páginas de muitas curiosidades. A cada ano do evento, o almanac traz informações sobre o que estava acontecendo no país e no mundo. Como em 1962, o Brasil venceu a Copa do Mundo de futebol, o filme O Pagador de Promessas foi premiado no Festival de Cannes e o livro mais vendido na feira foi O Arquipélago, de Érico Veríssimo. Essas informações adicionais que estão sobre os fatos que aconteciam a cada ano da Feira do Livro, foi uma pesquisa muito árdua também em livros, em revistas, muita coisa na internet, em sites, por exemplo, sites de meio ambiente, sites de ciência, tem muitas descobertas científicas que mudaram a vida das pessoas. Então a gente fez esse tipo de seleção, meio ambiente, avanços científicos, cultura, e culturas fazem televisão, teatro, principalmente livros, cinema, e as coisas de políticas, grandes fatos políticos também que aconteceram durante esse período. A feira nasceu em 1955 como um evento de negócios, com 14 bancas e o propósito de levar as livrarias até o leitor. No início não havia patrono. Em 1965 começaram a ser homenageados escritores mortos. O primeiro foi Alcides Maia. Já o primeiro patrono vivo foi Maurício Rosenblatt em 1983. Com o passar das décadas, a feira foi fortalecendo o caráter de evento cultural que tem hoje. Começa com a sessão de autógrafos oficiais, antes estava ali o escritor na banca. Alguém pede, ah, você pode autografar, ele autografa. Então era uma coisa bem informal, depois é incorporado na feira a sessão de autógrafos. E aí sim, aí começa também a ter eventos, começa a ter convidados que vêm de fora, grandes personalidades da literatura que vêm de outros países, que vêm de centro do país. E isso também acabou fomentando muito o surgimento de novos autores aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Com o tempo, a feira foi absorvendo outras linguagens e atividades, como teatro, contação de histórias, música, artes visuais. E assim chega aos seus 70 anos, como a maior feira a céu aberto da América Latina. E as páginas dedicadas à edição de 2024 também estão no almanac, como a lembrança da enchente que atingiu o Estado, os Jogos Olímpicos e o patronato de Sérgio Faraco. E as páginas, como a lembrança da América Latina, os Jogos Olímpicos e os Jogos Olímpicos e os Jogos Olímpicos e os Jogos Olímpicos e os Jogos Olímpicos. E as páginas, como a lembrança da América Latina, os Jogos Olímpicos e os Jogos Olímpicos e os Jogos Olímpicos. E as páginas, como a lembrança da América Latina, os Jogos Olímpicos e os Jogos Olímpicos e os Jogos Olímpicos e os Jogos Olímpicos.